História. Riven, a exilada. Eu mostrei potencial assim que me tornei soldado. Fui forçada a dominar o peso de uma espada longa quando eu mesma não tinha sua altura. Eu era impiedosa e eficiente como um guerreiro, mas minha verdadeira força estava em minha convicção. Eu entrava em batalhas sem nenhuma dúvida. Sem moralismos, o banheiro da morte. Eu era líder do meu povo, exemplo de espírito noxiano. Eu era tão incrível que o alto comando me concedeu uma espada armônica de pedra negra, forjada e encantada pela revista noxiano. A arma era mais pesada que o escudo e quase tão larga quanto, exatamente como eu gostava. Logo em seguida, fui enviada para Ionia, fazendo parte da invasão noxiano. Logo a passo da nível guerra, fui dada como morda. Hoje, finalmente, vi uma oportunidade para recomeçar. Minhas mãos estão lanchadas por aqueles que se perdoam.